Música Alô! Música Oi amor, já estou aqui te esperando Tá ok, já está chegando? Tá bom, beijos, tchau Oi Oi amor, senta Tudo bom? Beste, eu te chamei aqui Porque eu tenho uma novidade para te contar Olha meu amor, sabe o que vai acontecer com nós dois meu amor? Eu preciso te contar uma coisa Não, mas deixa eu acabar de falar Mas eu preciso te contar uma coisa Tá bom Então conta Eu te traí Eu te traí com o seu melhor amigo Você me traiu com o meu melhor amigo Aquele seu melhor amigo, o Rodrigo Sabe por quê? Sabe por quê? É porque você não faz o meu tipo Você não tem dinheiro E ele já sabe Ele tem mais dinheiro Ele é mais popular E também O seu pai O seu pai é médico do colégio onde eu estudo Não vai pegar bem para mim Eu namorar com um filho do médico Mas o que você queria me contar? Não tem a mega cena que eu joguei? O que tem? Eu ganhei Ganhei um milhão de reais Um milhão de reais? É Um bom dinheiro E Vem cá Você Você transou Com esse Rodrigo? Sim Transou sem camisinha? Sim, é porque eu tava com muita vontade Na hora eu nem pensei Calma aí, você não transou com camisinha? Não É Pois é Então reza garota Reza Por quê? Porque meu pai Fez um exame de HIV Nesse garoto aí Que você me traiu E deu positivo Esse garoto tem HIV É Reza Reza Pra você não estar com HIV Não vai embora Me espera Me perdoa Eu te perdoar? Depois de tudo que você me fez Você me traiu garota Você acabou de me esculaxar aqui Me chamando Me chamando de largado Você ficou com esse cara por Por ambição Olha garota Sabe o amor que eu te dei? Enfia no seu